Oh, é você? Claro que sou eu, Kuma. Você já não está pronto? Pronto pra quê? Ô, Mestre, será que você se esqueceu pra ir pro cabaré? Olha, o Carlos também vai. Não, acho bom eu ficar. Não perde tempo com ele. Vamos. Vamos embora, homem. Não, eu tô cansado de ler no jornal todo dia. Briga, rádio patrulha, navaiada, eu não vou. Mas no meu cabaré não acontece nada disso. Eu não te disse que aquilo é ambiente selecionado. Vamos embora, aquilo é gente de família. Eu também não vou mal arrumar dancinho. Duro vai se arrumar a mulher pra dançar comigo. Vamos embora, senhor. Acho que eu não aguardar, tá? Esse negócio tá muito familiar pra mim. Não vai acontecer nada, eu trabalho aqui, vamos embora. É... 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 O ambiente aqui é bom. O senhor tá vendo a frequência? Tudo tinha de selecionada. Só você foi selecionado lá na penitenciária. Não fale penitenciária aqui. Essa turma aqui se ofende à toa. Eu vou embora. Isso aqui vai dar gaio. Não vai dar gaio. Você não tem confiança em mim. Vamos embora. Que isso, ora? Que isso? Se voltar aqui outra vez, vai virar picadinho de carne, entendeu? O que foi, hein? Chamou a bota de cafieira. Ofendeu a gente. Tá adulto nele, hein, nenê? Tá. Nenê? É. Então tacaram o fermento na mamadeira dele. Não amola, vamos embora. Não, não foi. Isso aí vai dar gaio. Vai dar gaio, coitinha de novo. Vamos ver. Não, não foi. 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 Eu não falei. Também. Por que você foi falar em penitenciária lá dentro? Resultado, ofendeu todo mundo. Ah, eu tô essa minha reputação estragada. Não, não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Não, não foi. Então os senhores se enchem de cachaça e se acham no direito de perturbar a tranquilidade alheia e produzir ferimentos em terceiros, não é? O seu nome? Mas logo eu, doutor. Tanta gente aqui vem logo... Você mesmo! Como se chama? Aparício Boa Morte. E o senhor? Valério Quinterla, o seu criado. Muito prazer. O prazer é todo meu. Ei, o que é isso? Deixe-se de gracinhas. Quantas entradas já teve na polícia? Entrada nenhuma, doutor. Eu só passei pra porta e olha assim mesmo, bem de longe. Mentira! Você tem cara de vigarista. Tenho, é. Tenho sim. Doutor, o negócio é o seguinte. Eu levei o meu amigo Aparício no cabaré onde eu trabalho. Eu sou pianista. Ele chegou lá e achou o ambiente de penitenciária. E é. Cala a boca! Isso não interessa? Doutor, que horas são, hein? Quase duas horas da madrugada. Puxa, como é tarde. Amanhã eu tenho que estar cedinho no serviço. Doutor, eu só desculpo não poder ficar mais aqui com o senhor, viu? Até logo. Ei, que brincadeira é essa? Onde é que você ia? Eu ia pra casa. Eu tô com sono. Eu nunca deitei tão tarde. Muito engraçado. Muito engraçado. Você não sabe que está preso? Mas preso porque eu não fiz nada. Não fez nada, mas está preso. Se querem dormir, podem ir dormir no xadrez. E só sairão daqui quando eu quiser. Leve os três. No xadrez eu não posso dormir porque eu só me ajeito na minha cama. Para outra vez não se metam em farras. Saiam, saiam todos. Nós vamos dormir no xadrez e o que nós vamos falar na pensão? Vamos dizer que nós passamos a noite chambrando. Vamos, vamos embora. É de manhã Vou trabalhar Vamos, vamos embora.